A presidenta Dilma Rousseff participa em Quito, no Equador, da quarta cúpula da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. O repórter Ricardo Carandina está no Equador e por telefone tem mais informações. Boa noite, Carandina. A presidenta já chegou? Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos aí no Brasil, aqui no Equador. Boa tarde. São 5 horas e 12 minutos. A presidenta chegou, sim, a cerca de 25 minutos, meia hora mais ou menos, a presidenta chegou aqui, a Quito, e daqui a pouco ela se reúne com o presidente Rafael Correia, o presidente do Equador Rafael Correia, aqui no Palácio do Governo. Aqui em frente ao Palácio do Governo já um grupo de pessoas aguarda a chegada da presidenta com faixas de boas-vindas à presidenta Dilma Rousseff. Nessa reunião de trabalho com o presidente equatoriano, devem ser discutidos temas como o intercâmbio comercial e outros assuntos também de que a gente volta a falar daqui a pouco. Na chegada ao aeroporto, a presidenta Dilma falou sobre a importância da cooperação entre o Equador e o Brasil. É um grande prazer para mim estar cá em Equador. O Brasil e o Equador têm uma relação muito próxima, muito solidária, e nós precisamos da cooperação regional e entre os nossos dois países para sempre melhorar as condições de vida de nossos povos. Bem, aqui no Palácio do Governo, onde vai ser a reunião da presidência Dilma com o presidente Rafael Correia, já fico pronto para dar a presidência. E nessa reunião, além de intercâmbio comercial, vão ser discutidos temas também, como, por exemplo, migração. Isso porque o Equador apoiou uma questão do Brasil impedido do Brasil no combate a redes de coiote que facilitavam a entrada de imigrantes ilegais no Brasil pelo estado do Acre. Também deve ser discutido o eixo multimodal Manta-Manaus. Isso é uma ligação de Manaus até o Oceano Pacífico, que, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores brasileiro, poderia reduzir em até 10 dias o tempo necessário para transportar produtos de Manaus até o Oceano Pacífico, em comparação com o Canal do Panamá. Isso abriria grandes possibilidades de comércio entre o Brasil e o Equador e também para a exportação de produtos brasileiros, principalmente aqueles produzidos na região norte. Há uma suma união de nações sul-americanas. E a própria SELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, também devem fazer parte dessa reunião entre a presidenta Dilma e o presidente Rafael Correia, que começa daqui a pouco. A reunião está prevista para começar às 6h15 da tarde. Logo mais, às 8h da noite, vai haver uma declaração à imprensa e depois a presença de uma participa de um jantar oferecido pelo presidente Rafael Correia. Amanhã, a presidenta participa da reunião dos chefes do Estado de Governo na quarta cúpula da SELAC. E hoje, o ministro de Relações Exteriores, presidente Mauro Diga, falou sobre os temas dessa quarta cúpula da SELAC. Estamos vendo o plano de ação da SELAC para os próximos anos. Examinamos a questão de uma proposta do Equador e da Costa Rica, de uma agenda 2020, que é a agenda com o objetivo de serem alcançados ao longo desse período. E também estamos examinando as outras questões relativas à cooperação em distintas áreas, como educação, como saúde, combate à fome e à pobreza.